Footdraft, mas olha só, a nacionalidade do capitão define a nacionalidade do time principal. Então, por exemplo, se eu pego o Salah, todo jogador que aparece do Egito eu sou obrigado a escolher, ok? Ok, acho que vocês entenderam, né? Se eu pego o Insigne, todo jogador italiano, se eu pego o Aspas, todo jogador espanhol, ou aqui no caso a Suécia pro Ibrahimovic e Marrocos pro Zieti. Complicado, hein, mano? Por que não vieram capitães aí de seleções que tem jogadores brabos? Por exemplo, o Salah é o melhor do Egito. Itália, tem alguns jogadores bons, mas, por exemplo, França é muito melhor, Inglaterra, Alemanha, Brasil. Enfim, vamos de Itália pra começar e vamos ver se vão aparecer mais italianos ou não. Quando não aparece italiano, o que a gente faz? Damos preferência pra Liga Italiana, ok? Também se não aparece jogador da Liga Italiana aí, meu amigo, escolhe qualquer um. No caso, o pegador de casadas e card. Ponta direita, o que que ele vai mandar pra gente? O que que ele vai mandar? Gabriel Dizos, Messi, Salah de novo, ninguém da Itália, ninguém do Campeonato Italiano. Então eu vou pegar o Messi, né, mano? Aí não dá, né? O cara é brabo. Trio de ataque tá formado. Vamos pro meio campo então, familiar. E vai deixando aqui no comentário, jogadores... Não, jogadores. A cabeça não tá funcionando bem nesse final do ano. Vocês estão vendo os vídeos, né? Mano, é que desafios de draft pra eu fazer pra vocês. Iniesta, não, 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 ninguém. Então eu vou pegar o Mané. Cara, simplesmente os jogadores italianos não querem aparecer. Bizarro. Opa, apareceu. Apareceu aqui o Sensi, então ele tem que vir e vai ser titular, tá? Esse é o negócio do desafio também. Os caras italianos têm que ser titular. Aqui, temos um jogador... Não, não temos não. Viajei. Eu ia falar que o Pianic. Pianic já saiu da Juventus, já saiu do Barça, que ele foi pro Barça, já tá jogando em outro time. Ah, aqui eu posso escolher qualquer um, mano. Vou escolher o maior over, vai ser o Pianic. Zagueirão. Aí tem zagueiro italiano brabo, hein? Mas a gente não teve sorte. Mano, que impressionante. Não vem jogador da Itália e não vem jogador que joga no Campeonato Italiano. Que isso? Eu vou pegar aqui o Diop. Mais um zagueiro. Temos, temos, temos... Ninguém também. O desafio. Tá feia a coisa, hein? Não tá ajudando. Tô até olhando aqui pra ver se eu não tô deixando escapar ninguém, mas não tem. Italiano nem jogador italiano. Então, vou pegar o Zouma. Lateral direito. Opa, aqui apareceu. Não dá pra escapar. Darmian joga na Inter. Já entrou diretaço no time. Lateral esquerdo agora, família. Vem que vem. Temos aqui um jogador do Campeonato Italiano. Pelo menos é o Golan. Ele é da Argélia, mas atua no Napoli. Então, fechou. Já entra correndo também. E no gol, Donnarumma, né? Mano, Donnarumma, por favor, por favor. Não mandou Donnarumma. Que beleza. E temos algum jogador italiano? Não temos. Posso escolher qualquer um. Martinez. Seria interessante. Vai ser ele. 85, 88. No final das contas, até que o time tá bom, né? O entrosamento não tá tão ruim assim. Primeiro reserva. Temos um aqui, hein? O TAT. Joga no Bolonha. Então, vamos escolher ele. E aí, ele entra no lugar desse jogador aqui, tá? Também dando preferência pros caras que jogam no Campeonato Italiano pra virar titular. Temos mais um italiano aqui. O Candreva. Aí, ele me pegou, né? Porque entra no lugar do Messi. Mas não vamos tirar o Messi, não. A gente tira o Pianic. Tira o Pianic, mas não tira o Messi. Bota o cara em posição errado, mas não tira o Messi. Zego. Fechou. Boa demais, Zequinho. É brabo, mano. Aí, a gente tira o pegador de casadas e card. Ó, a reserva tá sendo melhor, hein, mano? Pelo menos tá parecendo os caras que jogam na Itália. Aqui, agora, não veio o Ney, mas não veio ninguém. Opa, tem aqui, ó. Brozovic. Quase que eu deixo escapar, mano. O Ney aparece, o olhinho brilha, né, mano? Provavelmente, eu devo ter deixado alguém escapar. Me perdoa, tá? Vamos pegar o Brozovic aqui. E aí, vai entrar no lugar do Mané. Aí, complicou o nosso meio campo, mano. Vou botar o outro jogador aqui centralizado. O Brozovic vai pra ponta aqui do meio campo. Tá saindo. Desafio é isso aí. Temos mais alguém aqui. Ninguém do italiano. Bom, vamos pegar o Salah, então, né? Maior over pra dar aquela força na classificação do time. Poderia aparecer um Icon, não é mesmo? Olha se o Rodrigo é brabo, hein? Só que o Rodrigo não vai poder entrar. Porque o Correio apareceu. E o Correio joga na Inter. Caramba, mano. O que eu vou tirar agora? Vai ter que ser o Messi. Porque a Meiuca já tá formada. Jogadores que jogam na Itália. Italianos. Hum, Messizinho, Messizinho. Que dor no coração. Mas desafio é desafio. E seguimos. Hum, pera aí que veio o que eu já vi aqui, hein? Esquece. Sirigu. Sirigu entra no time. Agora temos... Oh, ninguém. Temos ninguém aqui, não. Então vai ser o Maior over mesmo. O Atal. Faltam quatro cartinhas. Um Icon da Itália seria bem-vindo, Iei. Né? Um Iconzinho brabo, um zagueiro aí. Tipo o Maldini. Por que não, né? Pedi muito, será? Só o Maldini? Chalhá no Gloo. Chalhá no Gloo entra aqui mais no meio campo. Vai já roubar a vaga do outro amigão aqui. E aí ele é italiano. Então ele tira a vaga do Brozovich. Preferência pro italiano. Wendel, Blanco, Imobile. Nossa, nice. E aí, Imobile ou o Dzeko? Vamos de Imobile, né? Tem um over maior. Cancelo cartinha sensacional. Lateral esquerda ainda esse Cancelo aqui, mano, hein? Caramba, que carta absurda. E olha, eu vou escolher ele, hein? Porque a gente consegue aqui, já que não veio jogador do desafio, nesse packzinho. Então vamos de João Cancelo. E aí eu tiro... Ah, não. A Taua joga lá no Napoli. Já é botar ele. Já dá um jeito de encaixar ele no time. Pra fechar, temos... Não temos. Não temos ninguém aqui. Ninguém. Quer dizer, temos bastante jogadores. Não temos ninguém no desafio. Vou pegar o Rudia. E aí eu vou entrar no lugar desse cara aqui, ó. Já que não temos nenhum italiano ou jogador que joga lá no campeonato italiano de zagueiro. O que teve, a gente já botou no time titular. O pior é que o banco ficou um absurdo, hein? Tô vendo agora. O banco ficou muito forte, mano. Jogadores aqui de alto nível. Olha o Messi aqui, né? Tirar o Messi daqui do banco. Quer dizer, tirar ele dos não selecionáveis e botar ele no banco. Tá aí o time do desafio temos. Temos o Insigne, Mobley, Correia. Temos aqui o Candreva, Chalhanoglu, Sensi. O Golan na zaga tem o TAT. Também o Rudia aqui dando uma força. Darmian. E no gol, o Sirigu. O único jogador realmente que não é italiano, nem joga no campeonato italiano, é o Rudia. De resto, a gente conseguiu fazer aí o desafio. Agora o treinador. Será que rola um treinador? O desafio não rolou. Então vamos pegar o cara que dá mais no trozamento. Acho que vai ser o primeiro xisco mesmo. Vamos de xisco e vamos ver como é que vai ser o desempenho desse time no campo. Os destaques. Messi, Mané e Cancelo. Mas os caras não jogam. Vamos lá. Olha o time de adversário, cheio de Icon. Eu estou enfrentando o adversário direto com o Icon e não aparece para mim. Isso não é justo não, Iei. Também bota o FIFA Point, igualzinho o adversário. Quero meus direitos. Quero o Icon. Começou a partida. Começou com eles. Nossa, o Correia agora abusou da habilidade ali, hein. Agora esqueceu da bola. Rudiger ficou para trás. Olha o Giggs. Tomamos. Tomamos. O cara fez o que quis. Ele dominou, teve calma, tomou um cafezinho e chutou, mano. Vamos lá. Vamos recomeçar de novo. Faz de conta que não aconteceu. Ai, caramba. Adiantou demais. Agora o Rudiger vai pegar, hein. Hum, pegou nada. Quase. Escanteio. Tira. Boa. Vai sobrar para ele. Tensão foi boa. O passo foi ruim. Caramba. Batida. Putz, mano. Se eu não cuidar, eu vou tomar uma goleada daquelas. Tipo 7x1. Escanteio. Nossa, sobrou para o cara, mano. Nossa, velho. Boa jogada. Faz o cruzamento, vai. Quem chega? Caramba, quase sobrou para a gente ali. Hum, passei rápido. Sirigu pegou mais uma. Está salvando muito, mano. Já era para estar uns 3x0 frouxo. Bora. Está Insigne. Tentou botar na frente. Pelo menos ganhou no corpo. Boa. Boa. Entrou na área. Vai o cruzamento. Ai, errou o cruzamento. O time dele fica recuadinho só para jogar no contra-ataque. E aí ele vem forte no contra-ataque. Boa. Ah, errou a bola e entregou, mano. Aí, boa bola. Seca que ganha. Ganhou. Ai, perdeu o Xaliano Gloo, mano. Nossa chance de ouro do primeiro tempo. Ó, tentou o Imóvel. Bolão. Imóvel. Bateu, pegou, velho. O jogadaça do time. Tivemos uma chance de ouro de novo. Cruzamento. Vai, Imóvel. Quem chega? Ah. Primeiro tempo acabou. Mano, a gente conseguiu equilibrar muito bem o jogo. Começamos tomando, tipo, uma pressão absurda. O goleiro salvou demais. Depois a gente equilibrou. Tivemos chance de empatar o jogo. Bora pro segundo tempo sem alteração no time. Ó, Imóvel. Girou bem. Ah, errou o passe. Bora, Insigne. Recebeu. Fez a finta. Ai. Adiantei demais depois. Caramba, saí errado. Se eu não fizer isso pelo menos uma vez pro draft, não sou eu, mano. Bora. Só bate o Xaliano Gloo. Acertou no Imóvel. Falta pra ele. Bateu direto. Ah, assistiu pro goleiro. Lá vem ele. Na ponta. Navas ganhou. Boa. Lá vem ele. A tabela é boa. Boa. Bora. Candreva ganhando o corpo. Cruzamento. Ah. Hum, que bolão pro Ney. Ah, agora a gente vai tomar. Girou. Boa. A zaga fechou bem. Boa bola pro correr. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Vamos. O empate acontece. Dar, minha marca, mano. Que isso. Cabeçada firme no cantinho, jogadaça. Agora tem que aumentar aqui o empate. Seria da hora uma virada agora, hein, mano. Bora lá. Vamos com o Correia. Simana o Correia. Se perdeu, escanteio. Ué. Lá vem ele. Que vacilada. Pogou o goleiro. Vamos embora. Cogadaça. Vai, Móbuli. Bateu pra fora. No último lance. Que pena, mano. Bom, aguentamos o cara. Nos 90 minutos, vamos pra prorrogação. Bom, chegamos na prorrogação. Eu fiz o seguinte. Botei o Messi. Tá? Pra dar um fôlego aqui pro nosso time. Vamos ver se dá certo isso. Pô, bola pro Insigne. Ganhou. Tentou o cruzamento. Quase, quase, quase. Hum, a bola passou. Eu não acredito. Hum. Golaço do Ney. Que isso. O homem decidiu. Neymar. Que golaço. A gente tá no segundo tempo da prorrogação. E acreditem. Acabou de começar o segundo tempo da prorrogação. E ele tá... Matando o jogo, mano. Ele não quer jogar. Ele fica segurando a bola assim, ó. Inacreditável, mano. Tem muito tempo ainda. Bora, Salah. Olha o Candre. Vai bater. Que mentira que o goleiro pegou, mano. Que mentira que o goleiro pegou. Olha aí, mano. O tempo todo. O cara não quer jogar mais. Bora pressão, time. Faz pressão, caramba. Mano, ele não quer jogar. Que safado, velho. Que safado, mano. Na moral. Ele não jogou o segundo tempo. Ele segurou a bola o segundo tempo inteiro. Safadinho. Ai, quase que o Mané pegou. Era tudo que ele queria. Infelizmente, não deu pra gente vencer o desafio. Mas, mano, a gente competiu. Porque depois que o nosso time se ajustou, a gente teve chance de fazer gol. A gente teve chance de ganhar essa partida. O time recuperou de uma forma incrível. O Neymar decidiu pra ele. E depois que ele fez o gol na prorrogação, ele segurou o jogo máximo que deu. E acabou aí conseguindo conquistar a vitória. Mas eu curti demais. É isso aí, família. Muito obrigado quem assistiu. Tamo junto. E até o próximo vídeo.